E aí galera, esse é o primeiro vídeo do canal e hoje vamos falar sobre 15 curiosidades sobre nós. Vamos lá? Vamos, vamos. Primeiro, é o nome completo. Elivel Santos Costa. Stephanie Eduardo Feliz e Ligatório. Não, não diz que dói. Cala sua boca. O segundo, é o primeiro encontro. Foi assim, eu tava na praça do centro da cidade e aí a gente, aí eu tava usando a internet de crédito, eu perguntei o que ele tava fazendo, ele tava conversando pelo WhatsApp, ele falou que ele tava no centro também, aí eu chamei ele pra ir lá, aí nós sentamos lá no banco e ficou conversando. O meu ficou umas três horas conversando, né? É, mas também, não sei. E aí, a gente ficou conversando e aí até hoje. Até hoje. O três é o primeiro presente. Você deu pra mim o que foi? Um shorts. Um shorts no meu aniversário. E o primeiro presente que eu li pra ele foi uma caixa de bombom, eu revelei a nossa foto e fiz duas cartinhas pra ele. O quatro é o signo, o meu signo é capricórnio. O primeiro é sereia. Não, peixe. O cinco é a família. Bom, no começo, a minha mãe foi de boa assim pra deixar a gente namorar assim, se deu bem com ele, mas foi mais a minha avó que no começo tava meio assim, por fato de eu ser nova e namorar. Mas hoje em dia, ele se deu bem com todo mundo, da minha família, minha avó, deu tudo bem com todo mundo. E a família dele não mora aqui, mora lá na Bahia, mas assim, por WhatsApp assim, eu também se dei bem com as irmãs dele. Já conversou com a minha mãe, se eu ligasse por ligação. E os parentes dele aqui, Ili Aradas também. Primo. Prima, Iada. Prima, Iada. Dei tudo bem também. Dei na minha mãe. E com seis é o tempo juntos. Que a gente tá namorando faz, vai fazer quatro meses, agora em maio. E o set, que é uma curiosidade pra nós, é que a gente usa a aliança. A aliança. Ai, ele foi muito romântico. Olha, é um piscuço. Que foi assim, foi na Pasco, né? Foi. Ele deu um ovo de Pasco pra mim e dentro tava aliança, meu Deus. É que romântico. Que romântico com o oito. Como foi o nosso primeiro beijo? Foi nada demais. Não é desinteressante. É. Foi normal, ele tava barbudo, parecia que tem uns 30 anos na costa. Não, ele tinha uns 40 anos. É, parede. Gente, eu mandei ele fazer a barba, porque ele barbudo, parece que ele tem uns 30 anos. Não, não é pericurado. Dez. Foi dois pezinhos que ele me deu com o mais gostei, tirando a aliança, que foi o buquê de flor e o ursinho, que ele deu pra mim. Ah, tchau. Ah, tchau. Antes de você dar o ovo de Pasco, né? Foi. Que ele mandou uma mulher... Um dia não, uma semana. Uma semana antes? Foi uma semana. Ele mandou a mulher ir lá entregar em casa. Que romântico. E o ursinho, ele mesmo foi entregar pra mim. E eu durmo um cursinho todo dia na minha cama. Aí ele fala, bom, eu te amo. Se eu... me ama? Me ama. É, que filhos. Ele pergunta se eu amo ele, entendeu? É, precisa perguntar mesmo. O onze. É o que a gente pensa sobre o futuro? Bom, é... Dois meninos, mãe. Casar, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, é. Aí... Calma aí, a gente está esperando. Pronto. Então, e a gente quer morar junto, mas aqui é casar, né? Lógico. Casar. Pode ser que a gente more junto antes de casar, mas a gente vai casar também. É, vamos casar. O doze é se a gente pretende ter tatuagem junto. Mas com a frente, né? É. Com a tatuagem. Eu acho bonitinho, sabe? Tipo, eu fazer a letra E e uma chave e você fazer a letra S. Um cadeado. Não, uma corda. Uma corda. Que corda? É, não, não. A corda no pescoço foi a bunda. Uma coleira. Ai, meu Deus. Que corde. O treze é a primeira impressão que a gente tem. Oh, a primeira impressão que eu tive dele, ele é cachorro. Ele pega a Arara City e eu não estava errada. Cachorrão. E você? E agora, a primeira impressão sua? Ah, porque eu achei, na primeira conversa mesmo. Quando eu falei lá na praça. Eu achei que você era a menina de boa. Não era aquilo que falava. É, que muitos falaram por aí. É, muitos falam, é. Mas, então, não é. Com o tempo, a gente se conheceu e soube que eu não, eu não, eu descobri que ele não era o que eu pensava que ele era e eu descobriu que eu não era o que falaram pra ele que eu era. É, o quatorze é uma música que define a gente. É, quer ser minha namorada. Ferrugem, que é minha namorada. Amor sem medida. Matheus acabou. Cobertura de orelha. É, Turma do pagode. Que mais? E, que mais? Deixa eu ver mais. Acabou. Acabou? Não tem essa música. É. Acabou, né? Agora, o quinze e o último é um defeito e uma qualidade. Um defeito que eu odeio dele é que ele é muito xereto. É muito xereto. Tipo, eu tô lá, né, vendo os status da turma no WhatsApp, aí ele, com quem que você tá conversando? Aí, tipo, eu tô lá, descendo as publicações no Face, aí ele, quem que é esse daí? Eu fico, tipo, hã? E uma qualidade que eu gosto dele é que ele é muito roxo, cunho e muito carinhoso. E o defeito dela? Morder. Eu adoro, adoro. Mas isso é um defeito, sabia? Ah, mas... Eu já falei pra ele que mordida é demonstração de amor e eu deixo um maca nele, fica até casquinha. Isso, mas é defeito. Tá, né? Mas aí gosta. E uma qualidade? Uma qualidade. Carinhosa. Uma só carinhosa de amor? Carinhosa, mas tem mais. Tem um monte. Tem vários. Vários. Então, galera, esse foi o nosso vídeo aqui do canal. Se inscreva no canal, dá um like. Dá um like, mete um dedo, dá um like. E vocês também comentam ideias do que a gente pode fazer no próximo vídeo. Um desafio, sei lá, alguma coisa. Fazer com que ela coma pimenta. Não, Deus me livre. É, tipo isso. Que ela falou que eu não como pimenta, eu nunca comi. Vai, vai. Não, 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 não. Fica quieta, fica quieta. Tá bom. Então é isso, gente. Falou. E tchau, tchau.